Oi meninas, tudo bem? Hoje vou mostrar pra vocês a minha terceira encomenda de personalizados pra festinha da Alice de um aninho, tá? Hoje chegou as coisinhas em biscuit, elas vieram nessa caixa aqui, bem direitinho, embrulhado, tá? É uma menina que faz, acho que é do Rio de Janeiro, e deixa eu mostrar pra vocês como é que ficou. Eu paguei bem baratinho, foi acho que R$2,00, olha gente, R$2,20, não foi mais de R$2,50 cada um. E são assim, ó, são bonequinhas, tá? Com coroazinha, bem simplesinha, na cor azul turquesa, e o potinho é de vidro, tá? Aí aqui depois, elas não vieram com essa pedrinha, eu que vou personalizar com a pedrinha, deixa eu pegar pra vocês com assim, veio assim. Como era um item de promoção, ela é bem simplesinha, então eu vou enfeitar o resto, né? Então eu já comecei colando, que eu vou colar pedrinha ali na coroazinha, e depois que eu preencher aqui dentro com alguma coisa que eu ainda não sei o que eu vou colocar, eu vou passar uma fitinha na cor azul Tiffany pra fazer um lacinho. E eu adorei, gente, eu encomendei 25 unidades, ó, e eles vieram todos assim, ó, em saquinhos, ó, olha, bem bonitinhos, vieram todos inteiros, eu até fiquei com medo, né, de o correio não ser cuidadoso, mas tá tudo inteirinho, bonitinho, e essas vão ser as bonequinhas, então, que vão ficar na mesa principal da festa, e claro, os convidados depois vão poder pegar pra levar embora, né? Esse foi o único modelo de biscuit que eu encomendei, tá? Bom, mas já tinha, foi a minha última compra, como eu já tinha feito todas as outras encomendas, então eu não podia escolher muita coisa, senão eu nem vou ter lugar pra botar tanta coisa, então eu escolhi só esse modelo de potinhos de vidro, que eu acho bem charmoso, porque depois o convidado pode usar pra guardar outras coisinhas aqui dentro, eu, por exemplo, guardaria um brinquinho da Alice, alguma coisinha pequenininha, é uma coisa que com certeza ninguém coloca fora, então eu acho bem legal essas coisas de biscuit. Então, outra coisa que eu queria falar aqui em vídeo, até como forma de agradecimento e ficar de recordação pra quando a Alice crescer e começar a assistir os vídeos da mãe dela, é que a Alice, ela ganhou, então, o primeiro presente de aniversário, que é dos padrinhos dela, que é a minha irmã e o meu cunhado, são os únicos padrinhos da Alice, e eles vão dar as comidas do aniversário, e eu tô mega, mega, mega feliz com isso, que eles tomaram essa iniciativa de nos ajudar na organização da festa, né, da Alice, e como a gente sabe, é um mega presente, porque sai bem caro, né, eu não esperava, eu achei que a minha irmã ia querer dar a roupa, e ela fez muito mais que isso, então eu tô muito feliz com essa colaboração que eu estou tendo da minha irmã Tabata, do meu cunhado Rafael, tá, muito feliz, eu muito obrigada por isso, porque a gente sabe que uma festa de aniversário sai bem caro, eu não, assim, eu não poderia estar gastando tanto com a festa da Alice, mas eu não deixaria de fazer, nem que eu pague o ano inteiro essa festa, eu não deixaria de fazer essa festa, porque é muito importante pra mim, eu acho que é muito mais importante pra mim, claro, porque a Alice não entende ainda, mas pra quem não sabe, a Alice, assim, foi a conquista de um sonho, eu vou chorar, eu esperei muito, 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 por ela, tá, então, fazer essa festa é como se fosse uma realização de um, de um desejo, né, de poder compartilhar com os amigos, com os familiares, e, a Alice foi a melhor coisa que me aconteceu na vida, e ela faz aniversário dia 9 de agosto, e eu faço dia 7, então, com certeza, esse é o melhor presente que eu podia ter ganhado, e... essa festa... e essa festa vai ser pra compartilhar, então, com todo mundo essa minha felicidade, esse é o meu sonho conquistado, e... e eu quero que seja uma mega festa, pra nunca mais me esquecer, e com certeza, a próxima festança da Alice vai ser só com 15 anos, então, muito do tema da festa, assim, tem algum significado, porque a Alice é uma joia muito preciosa pra mim, então, eu acho que é por isso que eu escolhi esse tema, assim, pra ficar uma coisa, assim, bem específica do que é o meu sentimento por ela. Bom, então é isso, tá, gente? Eu só queria agradecer muito, muito, muito a minha irmã e meu cunhado por estar nos ajudando com isso, nessa realização desse sonho, que vai ser transmitir, né, compartilhar com os amigos esse primeiro ano de... esse primeiro ano da Alice, que foi, como eu disse, o melhor presente que eu podia ter ganhado na vida. Então, espero que vocês tenham gostado, um super beijo, e a gente se vê no próximo vídeo.